Eu quero dizer que toda a força que emana do bem vai multiplicando em progressão geométrica E se bem, toda a força que emana do mal, a progressão é aritmética Ela progride sim, mas é aritmética Porque o capeta não tá com essa bola toda não É em nome de Jesus, pra cortar mesmo né Agora, toda a força e todo o movimento como foi feito dos caminhoneiros Movimento, movimento significa o que? Que não é parado né Ele pode ser diminuto, pode ser diminuto, eu sou o exemplo disso Mas ele cresce em progressão geométrica E a progressão geométrica é o amor que eu tenho no coração pela minha pátria Então vamos falar deste movimento popular patriótico Do movimento faxina geral nos três poderes já Alô Dom Ramos, muito boa tarde Boa tarde Gilberto Barros, como é que está você? Tudo bem meu irmão? Graças a Deus, bem, tá frio aí em Florianópolis? Não, mas tá chovendo bastante, tá um pouquinho frio A temperatura que tá na faixa dos 15 graus mais ou menos hoje É, tá frio pra nós aqui Agora a chuva... Pra nós tá ótimo Eu tava dizendo pro pessoal aqui que eu tô com uma saudade de uma chuva mansa Uma chuva gostosa Vocês já não querem mais, vocês já estão enjoados Tudo cai aí né Dom? É complicado dizer assim Meu irmão, e esse movimento popular patriótico apoiando também, fazendo também O faxina geral nos três poderes, é isso? É, Gilberto, é o seguinte A gente tem um trabalho, são dois trabalhos, tá Gilberto A gente tem um trabalho que atravessa com a MPP do movimento popular patriótico Tá, patriótica, desculpe né E nós temos também, eu faço parte das plataformas das silenciosas Que são as criações de células De pessoas que têm o mesmo objetivo A destituição dos três poderes Através do artigo primeiro da Constituição Federal Onde todo poder emana do povo Mas lamentavelmente a nossa nação brasileira não tem noção da sua força Não tem noção da capacidade que ela tem de destituir Se a gente colocou eles no poder Somente nós podemos tirá-los né O que não pode existir é as eleições de 2018 Isso é inaceitável Porque todas as instituições hoje do nosso país Fazem parte do crime organizado no poder do Estado Incluindo também a cúpula do STF Que tá legislando através e para os bandidos desse país Então a nação brasileira não pode de forma alguma Permitir que o nosso país seja esculachado Da forma que está sendo feita no presente momento Porque como pode um país mais rico do mundo Tendo a sua população mendigando e comendo comida Através dos lixos Isso é inadmissível É só lamentável Barros Gilberto Que essa live aqui Ela não poderá Não terá condições De eu abordar muitas coisas com você Então eu vou Me colocar dentro do tema Que você está colocando Porque se eu começar a falar Meu irmão São 20 anos de trabalho São 20 anos de luta Então eu tenho uma bagagem gigantesca Eu acho que acredito Que isso aí a gente poderia até conversar um pouco Em off depois Para a gente preparar uns trabalhos diferenciados Para a gente poder acordar a nação brasileira Primeiramente Gilberto Eu gostaria de falar para você o seguinte Você não tem ideia Da magnitude Que está sendo Para todos os grupos do país De WhatsApp Principalmente dos intervencionistas Essa abertura Que você está dando Para que a voz Dos intervencionistas Que lutam pela nação brasileira Os verdadeiros intervencionistas Aqueles que tem amor pelo país Pela sua família Aqueles que tem prazer em manter os bons costumes Você não tem ideia Meu irmão Do que você está fazendo Você não consegue calcular E tenha certeza de uma coisa Meu irmão A briga vai ser feia E você Junto conosco Vai escrever Uma nova história Nesse país Nós não vamos permitir Que esse crime organizado Continue devastando A nossa nação brasileira É É isso aí meu amigo Deixo com você agora Para você Conduzir aí Os questionamentos Com relação A live Que você está nos permitindo Agradeço imensamente Meu irmão Que é isso Que é isso Que é isso Que é isso Eu não faço parte De movimento nenhum Estou apoiando este movimento Mas eu digo a você Que é Com todo Com todo orgulho do mundo Porque eu também sou patriota Eu também sou Eu sou até regionalista Eu também sou Eu sou brasileiro E tenho um orgulho muito grande Das cores da bandeira do Brasil E viajo o mundo todo E sei o que significa Ser um patriota Tenho isso no sangue Desde a época do meu avô Que foi um constitucionalista Olha Nós estamos Vocês estão usando Neste movimento Duas bases Agora de movimento Uma na Resb Temcura Aqui em São Paulo Outra Na Via Dutra Mas parece que tem também No Rio de Janeiro E aí Em Floripa Tem também Ou não? Na realidade Gilberto Bals Nós estamos já Atuando Em todo o país Nós estamos Aproximadamente Cerca de Quase Dezenta Celas Espalhadas Em todo o país Nós estamos Atuando Em vários Exposicionamentos Por isso Que o nome Das células Se chama Silenciosa Primeiramente Roberto Eu quero falar Para você O seguinte Que a junção Da plataforma Silenciosa Junto com A MPP Movimento Popular Patriota Se deu Desde a última Paralisação Que teve Que na realidade Não foi Descaminhoneiro Durou nove dias Todo mundo achando Que era Descaminhoneiro Mas não era Foi feito Através Dos sindicatos Dos governos E dos empresários Isso aí foi uma luta Uma guerra de poder Entre eles Que acabaram Usando Os caminhoneiros Como massa De manobra Levando aí A nação Passar por essas Dificuldades Que ocorreram Lógico que se essa Bandeira Tivesse permanecido Por mais três Ou quatro dias Teríamos derrotado Definitivamente Esses criminosos Mas infelizmente Os caminhoneiros Foram traídos Pelos sindicatos E pelos empresários Inclusive Por aqueles partidos Políticos Que estavam por trás Disso Diante disso Eu tive a oportunidade De conhecer o Adilson Que estava insistindo Nessas paralisações E pediu Que eu acionasse Aqui o pessoal De Florianópolis Porque a gente já sabe Que eu já fiz Várias paralisações Pelo país De Rodolfo Como também Eu comecei A plataforma Não sei se você Está lembrado A plataforma Da paralisação Das refinarias Em janeiro De esse ano Janeiro e fevereiro De esse ano Onde a gente fez Várias refinarias Do país Serem paradas Em termos de protesto Como eu estava te falando O pessoal Estava insistindo Como o pessoal De caminhoneiros Foi traído Aconteceu que Alguns caminhoneiros Ainda permaneciam Nessa luta aí Inclusive como Estão permanecendo Ainda alguns Pela Régio Bittencourt Pelas principais Avenidas do país Pelas principais Rodovias e BRs Lá em cima No Rio de Janeiro Na Teduque São Paulo Aqui em Curitiba Em Florianópolis Também na parte De Porto Alegre Algumas questões Tem paralisação Parte norte do Paraná Houve algumas Na região em cima De BH também Teve a paralisação De Minas Gerais Alguns aspectos Baixada Santista Houve apenas Uns protestos Então baseado nisso Conversando com a Dilma Eu disse A Dilma A gente precisa de gente A gente precisa de contingente Porque houve uma pulverização No meio dos intervencionistas Então se espalharam Muitas paralisações E acabaram perdendo a força Então eu e ele Começamos a trabalhar Em cima da plataforma Da silenciosa Criar grupos De pequenas pessoas Nos municípios Nos seus estados Para fortalecer Um exército Para combater No mesmo dia E na mesma hora Uma ação Em todo o país Foi aí que eu conheci O Sandro A Valéria E o Carlos Que fazem parte Da plataforma MPT Que é o Movimento Popular Patriota E nessa Nessa junção Eles tem um trabalho De marca De rede Muito grande Eles tem Eles tem um alcance gigantesco E isso fez com que Por exemplo Eles trazem a abordagem Do trabalho Que a gente está fazendo Unam-se com as plataformas Das silenciosas Que a plataforma Das silenciosas É a parte que É de ação É aquela que vai Para o campo É aquela que vai fazer As paralisações E as manifestações E agora A gente acabou Nesse movimento Que tevemos Essa união A gente deslagou Em todo o país Uma carriata Que está acontecendo Em nome da família Pedindo a destituição Dos três poderes Nós não podemos Aceitar mais Esses caras Que aí estão Então O nosso trabalho Está sendo Infundir Pessoas Que tem o mesmo Objetivo E a mesma causa Só que nós Tínhamos uma dificuldade Muito grande Porque o governo Jogou um dano De feitas No meio de nós Que acaba Desmotivando E acaba Desmanchando Algumas células Em alguns grupos De WhatsApp Então por isso Que eu falo Para você Eu repito Você não tem noção Da magnitude Que é Você abrir Este canal De comunicação Porque agora A gente está começando A alinhar Um posicionamento Inclusive Da sua pessoa Que é uma pessoa Respeitada no país Para o seu trabalho Para o seu programa Pela forma Com que você Conduz As suas entrevistas Enfim Você traz um trabalho Muito bonito Cara Muito obrigado E esse senso De patriotismo Esse amor Para o nosso país Para a nossa pátria No qual está Imbuído também No seu sangue Isso vem somente A somar O que nós estamos fazendo Então a gente Então a gente está Se propondo Junto com a plataforma Movimento Popular Patriótico E a MPP Como eu falei Para vocês Eles têm A parte de mídia De marcha De eles É muito forte E eles têm Um senso de organização Muito grande Eles fizeram Um projeto Inclusive Determinado Por DVDs Em todo o país Quem paga isso Dom Quem paga Isso tudo Ninguém paga Cara É tudo Nosso bolso Meu irmão Você é rico Você é rico Não temos investidor Não temos nada Querido Ah é E o Dom Dom é Dom é Apelido Dom Ramos É apelido É Na veridade Meu nome é Ivanir Ramos Eu sou conhecido Por Dom Ramos Por causa da minha empresa Eu tinha uma empresa De 42 anos No país Que eu fui obrigado A paralisar As atividades Dela Porque eu não consegui Pagar mais A carga tributária Eu demiti Nos últimos dois anos 250 funcionários Para você ter uma ideia De que eu estou te falando Então O meu problema Eu venho sentindo na carne Já não é de agora Dói né Dom Dói né Dói Então é o seguinte É inadmissível né cara E eu trabalho também Com nanotecnologia Gilberto Eu tenho uma empresa Que está na Terminagem de nanotecnologia Então a gente tem um trabalho Também muito grande Dentro do negócio Então a gente está sofrendo Na carne O problema que está acontecendo No nosso país Inclusive Gilberto Eu tenho meu canal Que é Dom Ramos No YouTube Depois se você quiser Dar uma olhada Para fazer o trabalho Que eu tenho feito Ao longo desses 6, 7 anos Para você ter uma noção Da dimensão Que a situação é Eu trago denúncias Desde 2003 Desde o PNDH3 Que é um dos maiores problemas Que está existindo hoje No nosso país Tivemos um problema Do marxismo cultural Implantado ao longo Desses 32 anos Que acabou fazendo Uma lavagem cerebral Na cabeça do povo E acabou fazendo Com que o povo Se dispersasse Não tendo mais força Não tendo mais ânimo E as plataformas Do movimento popular Patriótico Junto com a silenciosa Vem justamente Para isso Para fazer com que O povo Vá para a rua Em massa Mas o povo Não aquelas Manifestações Anteriores Que tiveram Que vem para a rua Com outros nomes Que viraram Que viraram Partido político Que viraram Partido político Com tendência De um lado Ou de outro O que é lamentável Usando um movimento De amor De amor à pátria Tão somente Misturando isso Com ideologia política Que não é Nosso interesse Nosso interesse É salvar o Brasil Voltar A ter um país Onde você Dom Tenha os seus 250 empregados E mais ainda Chegue a 500 600 1 milhão E possamos Dar ao Brasil De novo Aquela máquina De ferrovia Que rebentava Ia para frente Aquele avião subindo Aquele caminhão Na estrada Limpa Bonita A esperança De novo Esperança Verde e amarela Não é isso amigo? Com certeza Meu irmão Isso aí Eu vou dizer uma coisa Para ti Para te tomar Uma ideia Estou com alguns Trabalhos Em execução Embora do país Eu não fui Porque eu não vou Sair do meu país Enquanto estiver Desse jeito Eu quero Um futuro Para os meus filhos E para os meus netos Fora da ideologia De gênero E fora desse Crime organizado É faxina geral Nos três poderes Inclusive No alto comando Tá? Isso é bem Objetivo Para você Nós Intervencionistas De ponta Nós não temos Nenhum militar Que nos represente Nós não temos Nenhuma instituição Que represente A voz do povo É o povo Que tem que ir para as ruas Representar a sua voz Nós queremos A destituição Dos três poderes Incluindo também Do alto comando Que está Privaricando Com as atuais Cações Que estamos vivendo No país É inadmissível Que o nosso país Foi acabado Destruído Ao longo desses 20 anos E não houve Nenhuma interferência De nenhuma instituição Desse país Como é que um projeto Que se tinha gastado Milhões e milhões De reais Num sistema De inteligência Não foi capaz De detectar Essa lavagem cerebral Na nação brasileira Não foi capaz De detectar As empresas Multinacionais Os transnacionais Que estão roubando A nossa nação Não foi capaz De detectar Esses banqueiros Que nós Os assalinos Que estão destruindo Toda a nossa nação É inadmissível Então a nossa destituição É dos três poderes Sim Incluindo Parte do alto comando Porque a troca Do alto comando Para baixo Ela é verde ou viva E ela está com Seja nos olhos Ela só não saiu Porque ela está sendo segura Ela não pode quebrar A arquia de um comando Então nós não admitimos De forma alguma O que está acontecendo No nosso país É o que eles gritam É selviaço Né Dom Agora quem quiser ajudar Quem puder ajudar O que é que vocês estão precisando O que é que o movimento Está precisando O movimento Faxina Geral Nos Três Poderes Está precisando agora Primeiramente Gilberto Como eu falei para você Tá Tanto a plataforma Do MPP Quanto a silenciosa Nós estamos trabalhando Com os nossos recursos Tá Então lógico Que a gente vai chegar A um ponto Que a gente vai precisar De empresários Que nesse momento Esteja ouvindo Mas empresários Realmente Que contate Com as pessoas Verdadeiras Que é da MPP E do grupo Da silenciosa Tá Porque Converse conosco Nós não queremos Dinheiro em nossas mãos O que nós queremos É dinheiro Que cubra As nossas despesas Por exemplo Nós estamos fazendo Carreata em todo o país As carreatas Aqui de Ferranópolis Eu estou articulando Quase 70% Do meu bolso Então nós estamos fazendo Cinco carreatas Cinco carreatas Começou segunda E terça Hoje nós tivemos Que parar Em função da chuva Mas amanhã ela volta E tem muitos locais E cidades Que não tem condições Então a gente está pedindo Que os empresários Da região Por exemplo Do estado de Santa Gagarina Do Paraná Do Rio Grande do Sul De outros estados Onde está havendo Esses movimentos Que entram em contato Com o grupo Do MPP Que é o movimento Popular patriota E do pessoal Da silenciosa Que é eu Adilson Que fizemos a administração Da cela silenciosa O que mais É que a nação brasileira Venha para a rua Conosco Venha nos apoiar Nessas carreatas Que nós estamos fazendo Agora em prol Da família Pedindo a destituição Dos três poderes Então nós estamos Precisando sim De pessoas Que nos ajudem De pessoas Que nos financiem Que venham Investir um pouco Mas não é investimento Na verdade É um investimento Que eles estão fazendo Porque se esse país Continuar da força Como é que está Até janeiro Isso aqui vai virar Uma venezuela Isso aqui vai virar Uma cuba E não tem mais Quem segura ainda Não tem mais Quem segura isso Porque o país Está tomado De cabo a rabo Nas prefeituras Mais longinhas Desse país Só existe Criminosos Assassinos Bandidos Que lesaram A nossa nação E ainda são soltos Por um STF Que é a suprema Corte do nosso país Que dizia de manter Esses caras Trancateados Soltaram esses criminosos Que foram julgados Em primeira e segunda instância Com até 30 anos De cadeia Isso é inadmissível Então a nação brasileira Tem que se unir agora É agora o momento De se unir Para derrubar esses criminosos Se nós não derrubarmos eles agora Isso aqui vai virar Uma guerra civil Você sabe perfeitamente Que eu estou te falando Eu sei sim Dom Isso aqui vai virar Uma guerra civil A gente vai manter contato Eu estou falando com o Dom Ramos Do movimento popular patriota Lá de Florianópolis É do Brasil Ele está falando De um ponto do Brasil É isso que interessa Pedindo a ajuda E a consciência Das pessoas de bem É família Pátria E acima dos dois É Deus Então por favor Preste atenção Eu tenho uma pergunta Uma indagação Seja direto Essa ocupação Essa faxina Dos três poderes É Entra quem Fica quanto E vai virar o que Faz o que depois Desculpe Gilberto Está dando muito eco Muito retorno Eu vou tentar refazer Eu vou refazer Eu vi que você Está relacionado A faxina dos três poderes Isso Depois dessa faxina Isso Como é que seria ela A ocupação Dos três poderes Os três poderes Evidentemente Legislativo Executivo E Judiciário Quem ocuparia O que Faria o que Por quanto tempo Até chegar no que Bom Agora você tocou Num tema Realmente muito importante Gilberto Te agradeço Pela pergunta Pela inteligência Sabia que você Me fazia isso Eu já estava Preparado Para essa sua pergunta Primeiramente Gilberto É destituir Instituir E constituir A destituição É a destituição Dos três poderes Tá A instituir É um governo Provisório Quanto tempo Até que seja Limpado Vai ser instituído Um governo Provisório Por que Esse governo Provisório Para que se possa Dar espaço Para que as forças armadas Limpem Essa Cambada De vagabundo E julgue Através De um tribunal Militar Certo Depois disso Que nós tivermos Um presidente Que vai ser apresentado A nação brasileira Que a nação brasileira Vai se determinar Que será um civil E esse governo Provisório Será feito Por militares E pessoas civis Técnicos Para que possamos Através de um presidente novo Elegirmos Uma nova Constituição Federal Porque essa Constituição Federal De 1978 Ela foi feita Por criminosos Por assassinos Por gente Vagabunda Porque o maior Criminoso Desse país Se chama Fernando Henrique Foi esse canalha Que passou essa poça Toda aqui no nosso país Ele junto Ele junto Com o Mula E junto com o Fidel Castro Fundar o Foro de São Paulo Essa aberração Que está acontecendo Dentro do nosso país Então Os criminosos Com esse tipo de jeito Tem que ser caçados Eles tem que ser punidos Pelos crimes Que eles fizeram Contra a nação brasileira E da forma Que eles estão Lesando a nossa pátria Porque eu não sei Se você sabe Elegir Na Amazônia É alguns setores Na nossa Amazônia Que você só entra Se você tiver Um passaporte inglês Ou um passaporte americano Você estava sabendo disso? Não Como é que é? Eu só entro em alguns lugares Da Amazônia Se eu tiver o que? O passaporte inglês Ou passaporte americano Nossa Por causa de que? Sim né Porque já não pertence Mais pro Brasil Meu irmão Eu sei Já pertence pra eles Pra Inglaterra E pros Estados Unidos Tá bom pra você? É Já fazia ideia Disso aí Já Parte da Amazônia É vendida É parte Do território brasileiro Vendido também Pra outros lugares Eu tenho denunciado Eu tenho denunciado aqui Desde quando Inclusive na própria televisão Que uma parte Da fronteira Brasil com a Argentina Tá sendo ocupada Pelo exército argentino Dentro do território brasileiro Quase que 10 quilômetros Aqui dentro E isso é inadmissível mesmo Isso aí é uma coisa De se ver Tudo bem que é amigo Que é paz Que é legal Que é sensacional Mas é o nosso território Depois você anda Alguns quilômetros Que você chega na ponte Que divide os dois países Aí a coisa fica esquisita Eu tenho denunciado Questionei até no Senado E até na própria presidência Disseram que é um acordo De cavaleiros Pra deixar A fiscalização de fronteira Aqui pro lado De terra brasileira Mas enfim Ô Dom Você vai voltar A falar comigo Viu A gente vai voltar A conversar Mais uma vez Eu volto a dizer A dizer ao Brasil Estou conversando Com o Dom Ramos Do movimento Popular Patriota Que é um dos movimentos Que agrega O movimento Ápice O movimento geral Que é A faxina Geral Nos três poderes Que está aí Segundo ele Agregada a todo o Brasil Já espalhada pelo Brasil Muito obrigado Alguma informação a mais O telefone Você quer deixar Alguma coisa Dom Eu posso deixar Meu telefone Eu gostaria de deixar Meu telefone À disposição Pra todas aquelas pessoas Que querem fazer parte Da célula silenciosa Nós temos uma página No Facebook Que se chama Silenciosa Santa Catarina Temos um canal No Zelo Também Que se chama Silenciosa Santa Catarina E tem o meu telefone Se as pessoas Caso queiram Entrar em contato E saber mais profundamente Sobre o funcionamento As silenciosas Que é Meu telefone É 48 999 61 1632 Você tem aí O Gilberto Meu telefone Se você depois quiser Colocar no link Eu te agradeço E tem Um canal Também Do PX Que é o canal Do movimento Popular patriota Que na realidade Nós estamos todos juntos Hermanados No mesmo objetivo Só que o canal Do movimento popular Faz o trabalho Todos os marcos De mídia Para nós E o nosso trabalho É justamente A junção das pessoas Das células Para fazer o combate E estar na rua Fazendo as paralisações Movimentações E protestos Em todo o país Que estamos agendando Para que seja feito Numa única vez No mesmo dia E no mesmo horário Vamos ter vários segmentos Durante a semana Um mês Para frente Vocês vão ver Bastante barulho Dessas carreatas Em todo o país Eu só queria te agradecer Meu irmão Me coloco inteiramente A tua disposição Você tem meu telefone Se quiser depois Ter uma prévia No particular Seria interessante Para a gente No PV Trocar algumas informações Porque a gente tem Um trabalho bastante Árbio pela frente Meu irmão Claro Trabalhar é comigo Dom Trabalhar é com você E é com o brasileiro de bem Nós só queremos trabalhar Dizer que Esta semana Saiu aí Mais uma pesquisa O desemprego Aumentou no Brasil E eu lamento Profundamente Porque estão brincando Com o trabalhador brasileiro Estão gastando horrores Viajando para o exterior O presidente Da Câmara Está nos Estados Unidos Passeando Porque não pode estar aqui Porque se ele estiver aqui Ele tem que assumir a presidência E não pode ser candidato É um negócio Uma regra estranha Eles para eles mesmos Eles aprovando as coisas Familiares de deputado Até 33 anos O melhor plano de saúde do Brasil Todos eles Comida de graça Carro de graça Motorista de graça Casa de graça Eu não quero pagar aluguel Para vagabundo de deputado De senador De ministro do Supremo De ministro do Supremo Não quero pagar para ninguém Não quero pagar nada Eles ganham o salário deles O que já é muito alto E tem que se repensar isso aí Por isso eu apoio Limpeza geral Apoio transparência Absurdamente total Em todos os poderes Da República do Brasil Para que a gente possa Voltar a ser o Brasil Com S Não o Brasil com Z E muito menos Só o Bra Ou o Zil deles Um grande carinho Dom Parabéns Vocês patriotas Vocês Do Zelo Vocês deste movimento Tão lindo Um abraço E continue recebendo O meu apoio E o que eu puder fazer Até o que eu não puder Se der para fazer Eu faço Estamos juntos aí E misturado Muito obrigado mais uma vez Ao Dom Ramos Que Deus te abençoe Nossa bandeira jamais será vermelha É selva e aço Muito bem Agora só para a gente Rematar aqui Cadê aquele povo Que estava aqui Está aqui Para a gente rematar Mandar beijo Gente é cidade e estado Viu gente Pacientes que vivem Nos bairros distantes De São Paulo Alô João Dória Júnior Alô Bruno Covas Prefeitos De São Paulo Moradores Que moram Nos bairros Mais distantes Do centro Segundo O G1 E segundo O levantamento Da Secretaria Municipal Da Saúde Mostra O levantamento Que eles estão sofrendo mais Quando se prometeu Em campanha Menos Os dados Obtidos Pelo G1 Mostram Que o tempo médio De espera De quem mora No Itaim Paulista Na Minha ZL No extremo Da Zona Leste É de 156 Dias Pra uma Consulta Médica É É chamar De É chamar De palhaço É chamar De gente De gente Sem valor O povo De São Paulo É Não é possível Isso aí O tempo Médio De espera É de 156 Dias Quem mora No centro De São Paulo É outro Absurdo 40 dias Ué Cadê os caras De Cuba Os médicos De Cuba Cadê os médicos Residentes Estamos formando Não sei quantos mil Médicos por ano Cadê esse povo No mercado de trabalho Estão impedindo Estão segurando Carlito da Silva Continua a matéria Do G1 52 anos Faz tratamento Neurológico Há 4 anos Após sofrer Frequentes crises De convulsão Olha a situação Coloque-se no lugar Da família do Carlito Ou no lugar dele Da mulher dele Do filho Coloque-se no lugar Há 4 anos Precisando de um neurologista 52 anos de idade Garoto Garoto náutico Tentou marcar consulta Com especialista Numa unidade da região Ele mora no Itaim Por um ano Por 12 meses Ele tentou marcar consulta Por 12 O cara tem convulsão Hoje Amanhã Amanhã ele tem Que estar curado Ele tem que estar Controlado Amanhã ele tem Que estar Medicado Ele tem hoje Agora Pega o cara Aqui e leva Ali O médico Tem que dar jeito Tem que ser o especialista Tem que fazer Uma consulta Tem que ser Tem que ser no mínimo Igual aos planos de saúde Que também Tá pela hora da morte Alguém vai ter que fazer Alguma coisa Intervenção nos planos de saúde Do Brasil também Ele deveria retornar ao médico Em no máximo 90 dias Após a consulta inicial Mas não conseguiu remarcar Na hora certa do Itaim Paulista Na rede Hora certa Eles inventam nome Eles vão Entra o O Dória pôs um nome Entra o O Covas pôs outro nome Entra o Barros aqui E põe outro nome Nós temos que largar a mão De ser sem vergonha E fazer funcionar Esqueça o nome Pode chamar aquilo De aquilo Ele foi informado Que devia aguardar Pelo contato telefônico Nunca ligaram pra ele Eles tratam a vida humana Como se fosse cocô Apertam descarga E esquece Após insistir Mais uma vez Ele conseguiu retorno Pra agosto É mais do que injusto É um crime Que pratico Lamenta Eu não vou nem jogar Isso aqui na rede de saúde Pra falar da farmácia De remédio alto Não vou nem fazer isso Na unidade de saúde O site foi informado Que a demora ocorre Porque existe apenas Um neurologista Atendendo na unidade Puta que pariu Quando o quadro De profissionais Deveria ser de no mínimo Três médicos desse aí Tem que ter seis Não faz mais nada Em São Paulo Chega no microfone De televisão De rádio e jornal Eu ajudo Eu subo em caminhão Vou falar aqui na São João Lá embaixo Vou falar em Piracicaba Vou falar onde vocês quiserem Que eu fale Tô gastando dinheiro Pra salvar a vida Do povo do Brasil Quem é que não vem com a gente Tô fazendo isso Não vou fazer isso Vai tá tudo esburacado Enquanto aquele Sem vergonha Do governo federal Não dá Não dá pra nós O que nós temos direito Não devolver o imposto De renda Que nós pagamos O imposto Na pinga Que você toma aí No boteco da esquina O imposto Na Onde você quiser Carlito teve que esperar Um ano Pra marcar a consulta Depois de um ano Ainda marcaram pra agosto No hora certa Do Itaim É absurdo O problema do Carlito Que enfrenta Não é a exclusividade dele Tem um monte Um monte Um monte Vou repetir Um monte Milhões de brasileiros Estão sentindo na pele Especialmente Aqueles que moram Na periferia Da periferia Em São Paulo Os moradores Do bairro Itaim São os que mais Sofrem Quando tentam Marcar a consulta É dica Na região O tempo médio De espera Para atendimento É de 156 dias No ano passado Mais de 5 meses Brasil Os dados É da própria Secretaria Municipal de Saúde Em relação O que o Covas Está viajando Para Nova York Para melhorar Melhorar o que Prefeito Tem que melhorar A vontade De mandar fazer Manda fazer Prefeito Você conta Você conta Com o povo Do teu lado Você conta Com o amigo Do teu lado Manda fazer Manda a conta Para Brasília Para a Câmara Dos vereadores Outra coisa Para que serve Câmara de vereador Para pagar salário E dar carro Para os caras Andarem Para pagar lanche Para verbinhas O que é isso Que está acontecendo No Brasil Olha o tempo De espera E está em Paulista 156 dias São Mateus 130 Guaianazes 110 Pirituba 96 São Miguel Paulista 92 Capela de Socorro 91 Freguesia Brasilândia 88 Aí você chega Para político Porque não devia Ser para político Tem que ser Para técnico Tem que ser Técnico de saúde Tem que ser Cara e técnico De administrador Tem que ser Não adianta ser político Não tem que entrar Na frente Como está fazendo No Rio de Janeiro O prefeito Também está pisando Crivella Me chama aí Que eu vou ir conversar Com você Crivella Chama o povo Para o teu lado Acaba com esse Tempo de espécie Você chega para um vereador E fala Ô vereador 156 dias Está aí São Mateus 130 Vai diminuir Ele fala Mas está diminuindo Você viu aí Que está melhorando Está diminuindo Aí a gente acredita Nas mentiras dele Tem mais aqui Campo Limpo 82 Hermilio Mataraz 79 Vila Mariana Jabaquara 74 Vai descendo Em Boimirim Piranga Santa Cecília Dois meses e seis dias Em uma semana Aqui em Santa Cecília Isso é absurdo É degradação Da condição de ser humano Boa tarde Brasil Estou com meu saco na lua Esse povo tem que acordar Esse povo tem que acordar Nós vamos ter que ir para a rua mesmo Na paz Ir para a rua Sem violência Na condição de cidadão E exigir mudança geral Nos três poderes Limpeza Começar de novo Começar outra vez Brasil Não precisa se preocupar não Está com a poupancinha lá Vai continuar a poupancinha lá Viu? Fica sossegado Fica tranquilinho aí O que nós temos que mudar É quem mete a mão na tua vida Na tua poupança E no Brasil todo Boa tarde Um grande beijo Um carinho Para a frente Brasil Como diz o povo lá Selva e aço Deus abençoe o povo brasileiro Os de bem O Leão solta sua voz Todos os dias Na TV Leão Em defesa do povo No canal O Rugido do Leão